Um dia Renato Rocha, no auge do sucesso da Legião Urbana, estava um pouquinho entediado e decidiu entrar numa loja de motocicletas, uma das paixões dele. Apontou para uma moto de 20 mil dólares e disse ao vendedor É essa que eu quero. Como ele não se vestia como um mauricinho, era negro e não foi reconhecido como baixista da Legião Urbana, o vendedor virou para ele e perguntou Ah é? E você vai pagar como? Negrati então abriu a carteira e mostrou um maço de dinheiro. Vai querer em dinheiro vivo? Dólar? Ou cheque? De repente, todos os vendedores viraram amigos dele. Ele viveu muitas aventuras curiosas como esta. Mas em algum momento, Renato Rocha se perdeu e deixou ser consumido pelo hedonismo, a busca por prazeres. No caso dele, a compra de motos ou o consumo de cocaína, ele nunca conseguiu ser recuperado à expulsão de um dos maiores conjuntos musicais da história do Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, recebeu sim ajuda, quando estava na pior, morando na rua, de várias pessoas, inclusive do filho do Renato Russo. E eu conto agora em detalhes como foi a vida do Negrete desde a saída da banda até os seus últimos dias. Esse é mais um tema que foi escolhido pelos membros do canal. Para votar nos temas dos vídeos, é só se tornar membro. O botão está lá embaixo. A contribuição é de menos de 10 reais por mês. Você também assiste a vídeos exclusivos que eu posto aqui, uma vez a cada uma semana, um pouquinho mais. Renato da Silva Rocha nasceu em 1961, Rio de Janeiro. Seu pai, Sebastião, era militar reformado do exército, aposentou-se como suboficial e tornou-se advogado. Sua mãe, Lisete, foi professora e esteticista. Rocha era o mais novo de quatro irmãos. Sabe como é que ele foi parar em Brasília? O pai dele teve problema com agiotas e pediu ao exército uma transferência para a nova capital. Isso foi por volta de 1970 e, nesta época, Renato era chamado de Toninho pelos irmãos. Só quando o mais velho é que ele ganhou o apelido de Negrete. E esse apelido não era pelo fato de ele ser negro, e sim porque ele era um ótimo jogador de vôlei, um atacante. A mesma posição de Negrele, José Oswaldo Marcelino, que defendeu a seleção em 200 partidas, inclusive nas Olimpíadas de Munique, em 72. Na verdade, o irmão dele diz que o jogador de vôlei se chamava Negrete, mas eu não encontrei nenhum, só encontrei o Negrele. Então, eu acredito que seja por causa do Negrele. A família dele era muito religiosa e adepta da Igreja Batista. E também eles eram músicos. Quase todo mundo tocava algum instrumento ou cantava no coral da igreja. Negrete conheceu punk na adolescência, aprendeu a tocar baixo e tocou em bandas de Brasília, até ser convidado para entrar na Legião Urbana, lá na metade de 84. Negrete tinha construído seu contrabaixo artesanalmente, com peças de segunda mão, que não era profissional. Então teve que alugar um instrumento profissional na gravação do primeiro disco. Aprendeu a tocar em seu instrumento baixo elétrico rapidamente as novas músicas do disco novo. O primeiro, adaptando e rearranjando as batidas. Quem conta isto é Roberto da Silva Rocha, neste livro aqui, Meu Irmão Billy, em que ele fala sobre o Renato Rocha, mas também conta muito sobre como era ser jovem em Brasília. Ele traz revelações inéditas nesse livro, que foi lançado em 2021. Eu vou citar outras vezes aqui no vídeo, e lá na descrição tem link para adquirir. Aí, cara, toda a história do Negrete na Legião, até a saída dele da banda, eu já contei em detalhes em dois vídeos que estão aqui no canal. Os links vão aparecer aqui em cima e estão lá na descrição também. Então eu vou pular toda essa parte, porque o foco aqui é o que acontece depois da saída dele da banda. Se bem que eu vou trazer algumas revelações sobre a saída também. Então, a primeira coisa que eu quero contar é que o Renato Rocha estava numa situação muito ruim quando deixou a banda. Não foi só a expulsão dele, isso juntou com outras histórias. Você não foi brigar para continuar? Você não foi brigar pelos seus direitos? Não, cara. Eu estava chateado, compido um relacionamento. E eu estava assim, magoado. Eu estava matando droga. Essa entrevista ele deu no final do ano 2000. E ele contou que nunca mais viu o Renato Russo. Uma vez chegou a bater no apartamento dele, mas o Renato teria dito que estava de ressaca e não poderia receber o Negrete. Já o dado e o Bonfá, ele reencontrou em 97, nas gravações de uma outra estação. Aliás, por essa gravação ele recebeu mil reais, que corrigidos seriam aproximadamente sete mil setecentos e cinquenta. E ele também conta numa entrevista que encontrou o dado numa casa de shows no Rio de Janeiro em que eles quase teriam saído na porrada. Tem também um outro encontro dele com o dado que eu vou citar mais pra frente. O Negrete viveu de royalties, da venda de discos e também dos direitos autorais dele como arranjador em diversas músicas. Ou seja, aquele que pega uma música que já existe e faz algumas alterações nela. E também como compositor em seis delas, quem ajuda a criar as músicas. E elas eram Daniel na Cova dos Leões, Acrylic on Canvas, Plantas Embaixo do Aquário, Quase Sem Querer, Mais do Mesmo e Angra dos Reis. Quanto ele ganhava? Esse valor variou ao longo do tempo. Numa matéria publicada pela revista Isto É, no ano 2000, Rocha disse que recebia em torno de mil e oitocentos reais mensais. Já uma matéria na Record, feita em 2012, fez um cálculo dos cento e poucos mil reais que ele tinha recebido em dez anos e chegou numa média de aproximadamente 900 reais por mês. Isso descontando a inflação. Mas uma acusação que o irmão dele faz no livro é que o Negrete teria sido enganado pelos ex-colegas de banda e teria direito a lançamentos que foram feitos depois da saída dele. Pra explicar isso eu preciso contar um pouquinho como é que se deu burocraticamente a saída dele da banda. Ele teve que assinar um distrato, ou seja, um documento que anula um acordo anterior. Neste caso, um acordo feito por uma sociedade empresarial formada por Renato Russo, Renato Rocha, Dado Villalobos e Marcelo Bonfá. Esse distrato dizia que ele renunciaria a direitos autorais de novos lançamentos dali pra frente. Ou seja, mesmo que ele tenha participado de alguma composição como de fato participou, ele não seria acreditado nos lançamentos. Naquela entrevista do ano 2000, Negrete diz que não via nenhum problema nisso, que ele queria se livrar logo daquilo ali. Eu dispenso, cara, qualquer crédito, mas diga-se de passagem que quem fez foi eu e Renato. Quem fez foi eu e Renato e Renato. Só que o Roberto diz que o distrato mantinha o Negrete com 75% dos direitos da sociedade e que o Negrete não se deu conta disso. Da forma como tá escrito no livro do irmão do Negrete, não dá pra entender direito que direitos que são esses que estariam assegurados. Só abrindo parênteses, não confunda a sociedade com a marca Legião Urbana. A marca foi alvo de um processo judicial que terminou anos depois, eu conto isso num vídeo aqui também, e o link apareceu aqui em cima. O que o Renato Rocha fez depois da saída da banda? Ele continuou morando no sítio que comprou em Mendes, no sul do estado do Rio, e viajava bastante de moto, que era uma paixão dele. Ele comprou oito com a grana que ganhou enquanto tava na Legião, a maioria delas da marca Harley Davidson, e ele viajava muito pra Curitiba. Depois se estabilizou no sítio, e como tava naquela bad, recebeu a visita da mãe e do Roberto. O Roberto conta que o Negrete estava muito estranho, tomava atitudes esquisitas. Por exemplo, ele tinha galinha botando um monte de ovo e não queria que os ovos fossem vendidos. Tipo, eles tentaram fazer a propriedade produzir, mas ele barrava as coisas. Minha vida ali, durante um ano, foi lidar com uma mente corrompida pela arrogância e pela teimosia. Quando chegava a época de colheita das laranjas, ele não permitia que fossem colhidas para comercialização, então as laranjas apodreciam no chão. E ele diz que acredita que esse comportamento do Negrete foi consequência do uso de drogas. E aí até que chegou uma hora que ele desistiu e voltou pra Brasília. Depois, Renato Rocha se mudou pra Alto Paraíso de Goiás, em 96, onde diz ter se afastado da cocaína. E depois ainda foi com a esposa Rafaela e os dois filhos pra Barra de Guaratiba, uma área mais distante, que fica depois da Zona Oeste do Rio. Quando eles chegaram lá, Negrete pediu 200 reais de ajuda pro Dado Vila-Lobos, porque eles estavam sem dinheiro. O Roberto Rocha deu uma entrevista aqui no YouTube ao canal Leandro Salgado. E disse o seguinte, que nos anos após a saída dele da Legião, o Renato ganhava um bom dinheiro. Mas ele tava tão confuso que não conseguia nem sacar. O Renato tinha um patrimônio, essa fazenda dele aí, Valia, acho, se fosse hoje, uns 3 ou 4 milhões de reais. E ele recebia royalties da gravadora. Naquela época que ele morreu, eram 5 mil reais. Só que ele não retirava esse dinheiro, porque ele, infelizmente, por causa das drogas, estava com os neurônios muito afetados. Ele ficou imbecilizado, ó, tem que falar a verdade. Musicalmente, o Negrete também não ficou parado. Ele participou de vários projetos, mas nenhum teve muita projeção comercial. Então, por exemplo, ele teve um dueto chamado Soma, com um guitarrista brasiliense. Teve uma banda chamada Solana Star, outra chamada Cartilage. Foi baixista do Finis África. Existe uma gravação aqui no YouTube de uma música chamada Homens de Boa Vontade, em que ele canta, mas não tá claro de qual dessas bandas que é. São os homens de boa vontade. A esposa dele, Rafaela, contou numa entrevista à Record, em 2015, depois da morte do Negrete, que ele voltou a abusar das drogas um pouco depois dos anos 2000. Ele ganhava dos amigos. Aí ele falou, ah, eu não queria, mas meu amigo tinha. Começou a não voltar depois dos shows. Ficava três, quatro dias perdido. Rafaela diz, então, que pegou os dois filhos, Vitória e Renato Júnior, e saiu de casa. Negrete, então, entrou em depressão e mergulhou na dependência química. Nesse período, após 2003, 2004, não se tinha muitas notícias dele. Até que, em 2012, a TV Record fez uma reportagem em que encontrou o Renato Rocha passando os dias numa calçada, em frente a uma agência bancária no Rio de Janeiro. E ele dormia de favor num quarto de hotel. Mas era praticamente uma pessoa em situação de rua. Oi, Renato. Posso chegar pra falar com você? Pode. Meu nome é Isabela. Como é que você vai? Tudo bom? Ele disse à repórter que estava assim há aproximadamente cinco anos e se comunicava com muita dificuldade, o raciocínio dele não era linear. Contou que não tinha notícias dos filhos e nem dos pais. A Record foi atrás do pai dele, Sebastião, em Brasília, que não sabia nem que o filho estava naquela situação. Dona as drogas. A mãe dele sempre tratou com muito carinho todos os irmãos e eu também. Aí a matéria repercutiu, dias depois teve outra, ele recebeu presentes dos filhos, uma carta, a Rafaela não quis um encontro presencial. Ele também falou com o pai por telefone. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você sumiu, né? E falou dos ex-colegas. O Renato, meu filho de Júnior, ele é um excelente cantor. Minha parte tá aqui pronta e os caras estão demorando. Veja, você não atrasado. Eu cheguei adiantado, fiz tudo. Fiz um disco, gravei rápido. E nenhuma das reportagens dado ou o Bonfá quiseram dar entrevistas. O Bonfá chegou a dizer numa rede social naquela época que nós da banda sempre tentamos ajudar o Renato Rocha, mesmo quando ele ainda era um músico ausente de dentro da banda. Tanto o Roberto, irmão do Renato, quanto o Loro Jones, numa entrevista ao Correio Brasiliense, confirmam que Dado e Bonfá procuraram o Renato Rocha para ajudá-lo. Também no Correio Brasiliense, ainda quando essa reportagem estava repercutindo, o músico de Brasília, Babu, disse As pessoas não desistem dele. Vários amigos, músicos famosos, já juntaram uma grana pro Renato, mas ele gasta tudo na rua e com o tempo ficou cada vez mais difícil encontrá-lo. Mais ou menos nessa época, dois fãs gravaram um vídeo com o Renato, parece ser no Rio de Janeiro, e perguntaram várias coisas pra ele como Semanas depois, Renato Rocha recebeu uma oferta de ajuda de Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo. Ele pagou a internação do Rocha numa clínica e, aliás, o seguiu ajudando até o fim da vida dele, como eu ainda vou contar aqui no vídeo. Negrete foi convidado pra participar de tributos à Legião, shows pelo país, Inclusive, ele participou do espetáculo Renato Russo Sinfônico, em 2013, que foi numa nega rincha, em Brasília. Tocou Que País É Esse? com o Fred Melo, dos Raimundos, e eu acho que com o Fred Nascimento, me corrigem aí se eu estiver errado. Mas essa apresentação não foi incluída no registro oficial do evento. E após a gravação do Renato Russo Sinfônico, ele disse ao Correio Brasiliense Estou resolvendo problemas com o imposto de renda e, assim que isso estiver tudo certo, vou poder adquirir um terreno na Serra das Araras, em Mendes, onde quero fazer o que eu gosto, que é tocar e ficar em contato com a natureza e com os bichos. Essa viagem, inclusive, foi o último contato que ele teve com a família. E Roberto diz que ele estava muito agressivo. Ele tentou de novo agredir a sua mãe, seu pai e seu irmão mais velho. Foi preciso as presenças da polícia militar do DF, bombeiros, e infelizmente foi uma triste despedida. Eu mesmo tive que enfrentar o Negrete com uma faca, quando ele tentou invadir o meu quarto para pegar dinheiro para pagar os traficantes e comprar mais drogas. Já estava difícil conversar com ele. Eu não conseguia mais conversar com ele. Ele perdeu toda a noção de realidade. É uma coisa que eu estou falando com muita tristeza, mas serve para quem está me ouvindo aí. Jovem que está metendo a cara na cocaína, no crack. Cara, não faça isso. Infelizmente, um cara tão inteligente, tão bem dotado de inteligência... Em 2014, Renato Rocha foi internado nesta clínica na região do Guarujá, litoral de São Paulo. Dessa vez, ele levou o tratamento mais a sério e chegou a concluir assim o tratamento. Ele podia até ter saído, mas ele decidiu continuar morando por lá. Foi um quadro que foi, digamos assim, cedendo. Ele veio melhorando muito no decorrer do tratamento. O tratamento, mais uma vez, foi pago pelo Giuliano Manfredini, que inclusive contratou uma tutora para acompanhar o Renato Rocha. Ele continuava morando nessa clínica, quando em fevereiro de 2015 conseguiu autorização para ir até uma praia e se hospedar num hotel junto com uma amiga chamada Silvana. Parêntese, o Roberto conta que a tutora contratada pelo Giuliano se chamava Silvana. Mas esta Silvana que estava com ele em 2015, todas as reportagens acreditam como uma amiga. Talvez seja a mesma pessoa. O fato é que a Silvana contou que, no dia 21 de fevereiro de 2015, ele passou muito tempo no mar e estava muito feliz. Ele falou assim, olha, vamos, você me leva pra praia, você me leva. Ele estava super bem, super. Aí, antes de dormir, ele passou no quarto dela e disse que ele não queria ir embora no dia seguinte, porque eles tinham combinado de ir embora no domingo. Ele falou que queria ficar mais. Então ela falou, ah, eu vou pensar e amanhã a gente decide. Então ele falou, tá, tudo bem, então vamos fazer assim, vamos tomar café bem cedo. Às 7 da manhã eu te encontro lá embaixo. No dia seguinte, ele não desceu. Ela ligou e ele não atendeu. Até que ela ficou preocupada e pediu pro hotel uma chave mestra. E quando abriu, o corpo de Renato Rocha estava caído logo atrás da porta. Os exames indicaram uma parada cardíaca e ele tinha 53 anos. Detalhe, Rafaela e os filhos estavam planejando um reencontro com Renato Rocha que iria acontecer dali alguns dias e Negrete conheceria seu neto. Seja como for, o Roberto, apesar de não amenizar pro lado do irmão, também enfatiza suas qualidades e diz que Renato Rocha era um gênio. Com apenas 15 anos de escolarização, conversava com propriedade sobre quase qualquer assunto, com informações atualizadas e precisas, de política, moda, comportamento. Mas, diz que ele viveu e morreu como roqueiro em suas atitudes. Nunca investiu o dinheiro. Dizia que dinheiro era pra gastar. Era um hedonista. E assim, morreu do jeito que viveu a vida inteira. Nasceu sem nada e morreu sem nada. Sabe o dado do Villalobos? Então, ele não se manifestou naquela época, mas na autobiografia dele, ele escreve sobre o Negrete e diz o seguinte. O Domingo Espetacular, da Rede Record, fez uma matéria bem sensacionalista sobre o assunto. A sua equipe colocou um contrabaixo nas mãos do Negrete, que não conseguiu tocar as músicas da Legião. Foi uma cena deprimente. Hoje, eu penso que ele já estava psicologicamente alterado quando foi morar em Mendes. O seu Sebastião foi ao Rio retirar o Negrete das ruas. Infelizmente, ele nos deixou em fevereiro de 2015. O Renato Rocha negava em algumas entrevistas, dadas nos últimos anos, ali, depois de 2012, que ele estava tendo problemas com drogas. Eu não uso drogas. Mas, apesar disso, várias pessoas à volta dele diziam o contrário. E ele passou os últimos meses internado numa clínica voltada à dependência química. Então, fica muito claro que ele precisou lidar com o abuso das drogas. Em alguns momentos da vida, mas em outros menos. E o que também fica claro, lendo todos os depoimentos, é que ele usou tanto que, em algum momento, começou a perder a noção da realidade. Mas o que ainda não está claro é o que causou que ele tivesse esse consumo desenfreado. Será que foi a expulsão da banda? Será que ele não estava preparado para lidar com todo o sucesso e aquela grana? Não foi orientado? A gente ainda não sabe. Mas ele deixa um legado, tendo sido um dos pouquíssimos músicos negros a participarem das gigantes do rock nacional no auge desse movimento, nos anos 80. Era isso. E até a próxima.